Galera, faz aqui um vídeo do cabeção da mamãe, que é meu paizinho, minha mãezinha, no sério é Deus e Jesus Cristo, aqui nasceram só eles dois, todos os dois já faleceram, eu achava que quando a pessoa morria, assim, fazia o entelo e acabou, mas não, uns quatro meses atrás, a minha mãe veio na minha cama, aí eu conversei com ela assim, ela queria paz, eu quis abraçar ela, né, quando eu avistei a cara, aí ela saiu de uma vez, quando eu me acordei e fui abraçar ela, ela saiu de uma vez assim, só senti que quando eu abracei, ela subiu assim, aí acordei a minha esposa, contei a história, não dormi mais à noite, não com medo, mas assim, feliz, alegre, com aquele momento ali, passei o dia todo dia, o outro dia todo alegre e amanhã é dia desfinado, meu sobrinho vai viajar amanhã, vai ao cemitério, eu mandei fazer essa coisa aqui pra ela, do jeito que eu vi, assim, que ela me veio, o vestido dela, o vestido dela assim, mesmo jeito, o vestido azul, muito azul, com as coisas assim, branca, aí eu, né, fiz a coroa, porque a minha mãe, ela faleceu, agora em dezembro, faz 40 anos, ela deixou 15 filhos, a criancinha mais nova tinha um aninho, acho que assim, né, ela deve ter ficado assim, sei lá, pode se preocupar, né, com os filhos, que mãe é mãe, mas meu pai foi pai, foi mãe, foi uma pessoa que foi um herói, meu pai, só tenho que agradecer tudo que ele fez pra todos os filhos, por nós, e é isso aí, quem tem pai e mãe, amo seus pais, abraço seus pais, beijo seus pais, porque meu pai tá com 7 anos que faleceu, a minha mãe tá com 40 anos, todo santo dia eu lembro deles, todo santo dia, todo santo dia, tudo que eu faço é amor aos meus pais, tudo, show, e amo seus pais, que Deus é amor.